tudo bom vocês espero que sim como está tudo bom o vídeo de hoje um pouco diferente é vim aqui agradecer a você que já escrito no nosso canal essa semana a gente pôde bater a marca de mil inscritos no nosso canal e com certeza isso não seria possível sem vocês e aí você que não é inscrito ainda se inscreva se esse fosse o primeiro vídeo no canal você está assistindo aqui a gente mostra alguns conteúdos relacionados ao dia a dia no interior dia a dia na roça e aí com certeza será um prazer poder fazer conteúdos para você nos assistir se inscreva no nosso canal ative o sininho se não quiser ficar de fora nenhum vídeo quando a gente posta já chega a notificação do seu celular antes de catar vento postou um vídeo novo ative o sininho para isso deixe o seu comentário o que é que a gente o que é que vocês querem que a gente mostra aqui na nossa roça com certeza será um prazer realizar essa sugestão de vocês e aí muito obrigado graças a deus e a vocês a gente tá batendo aqui nessa nossa marca dos primeiros mil inscritos valeu tamo junto e em breve tem novidades